Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho E o evangelho de hoje continua sendo extraído de São Lucas Agora no capítulo 18, versículos do 1 ao 8 E Jesus conta uma parábola, a parábola do juiz Inico e a viúva Importuna Nesta parábola Jesus vem nos ensinar três coisas Primeiro, ter fé e permanecer na fé Segundo, perseverar Perseverar na esperança E terceiro, orar sem cessar Ser também contínuo, perseverante na oração Então essas três coisas o Senhor vem nos ensinar, vem nos falar nessa parábola Só que nessa parábola existem coisas importantíssimas, detalhes, riquíssimos Que nós precisamos guardar no nosso coração Primeiro, é que em uma mesma cidade mora um juiz Inico e uma viúva O juiz Inico não teme a Deus e nem respeita aos homens Mas a viúva insistentemente pede àquele juiz que julgue a sua causa E o juiz, por ela insistir durante dias e meses Ele diz Eu, que não temo a Deus e nem respeito aos homens Vou fazer justiça a essa viúva Antes que ela se volte contra mim e venha a mim esbofetear E Jesus, no versículo 6 Faz a comparação que nos é necessária para aprendermos algo no evangelho de hoje Jesus diz, no versículo 6 E o Senhor acrescentou Escutai o que diz esse juiz Inico E Deus, não fará justiça aos seus eleitos Que clamam a ele dia e noite Mesmo que os faça esperar Então Jesus está dizendo Olha, aquele juiz Inico Que não teme a Deus e nem respeita aos homens Chegou a dizer que iria fazer justiça Àquela viúva que insistia em lhe pedir E Jesus diz E quanto mais o Pai Veja que a comparação não é comparar Deus Jesus não está comparando Deus Pai com o juiz Inico Jesus está comparando a viúva Que tem fé Que é perseverante no seu pedido E que tem esperança de ser atendida Com os justos Que Jesus, no versículo 7, diz E Deus não faria justiça aos seus eleitos Que clamam a ele dia e noite Mesmo que os faça esperar Então Jesus está dizendo Assim como o juiz Mesmo sendo Inico Mesmo não temendo a Deus Mesmo não respeitando aos homens Fez justiça a uma viúva Que insistentemente pedia Também vosso Pai Que é infinitamente superior Em dignidade Em atributos Comparado a esse juiz Inico Não fará justiça aos seus eleitos É o que diz Jesus É o que nos ensina Jesus Só que Jesus Por conta do evangelho de ontem Que Jesus falava do seu retorno E que muitas pessoas dizem Que ele tarda em voltar Que ele demora em voltar Exatamente por essa demora Mesmo que Jesus Mesmo Jesus dizendo Que o Pai os faça esperar No versículo 7 do evangelho de hoje Jesus Por conta dessa espera Por conta que nós Eu e você Sofremos a espera de Deus Sofremos a demora de Deus Ele pergunta Será que quando o filho do homem voltar Encontrará fé sobre a terra? Eu pergunto meu irmão A você Você tem Ou você é Desejoso De permanecer Crendo em Jesus Até que ele volte Porque ele pergunta para nós hoje Se ele Encontrará fé Sobre essa terra Quando ele voltar Então Que nós possamos crer Que esse Deus Que é amor Que esse Deus Que é misericórdia Que esse Deus Que é Bondade infinita Que não se compara Ao juiz iníquo Ele mesmo que demore Mas ele nos fará justiça Ele virá Ao nosso socorro Deus abençoe você E não se esqueça Severa na oração Continua crendo E não desista Porque Jesus disse Feliz aquele que bate Porque ele será aberto Feliz aquele que pede Porque ele será dado Feliz aquele que procura Porque ele encontrará Deus abençoe E não desista Eu abençoe você